Olá a todos, hoje estamos aqui antes do vídeo propriamente dito só para fazer uma pequenininha dica ou dar uma pequenininha dica antes do vídeo, porque eu às vezes faço as coisas para resolver problemas que eu tenho e depois esqueço-me de outras alternativas, portanto o vídeo que vão ver é o resultado prático de um molde que eu fiz, um outro molde maior, mais pesado até, ficou mais pesado por ser de gesso e por isso queria que vissem mais um resultado prático de como podemos fazer moldes, mas é assim, os moldes podem servir não só para gesso, barro ou até mesmo pasta de papel como eu já referi anteriormente, se eventualmente não tiver muitos detalhes, mas também pode servir para quem trabalha com biscuit, quem quer fazer sabonetas, portanto estas coisinhas assim que eu normalmente não trabalho como biscuit, não faço sabonetas, portanto eu às vezes até me esqueço um bocadinho destes pormenores, mas é assim, pronto, se quiserem vejam o vídeo da aplicação prática, se não vejam já imediatamente o vídeo sobre como fazer moldes baratos e rápidos e rápidos para duplicarem peças, pouparem recursos, o planeta e o ambiente, até já Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo de uma dica de poupança, isto é o resultado prático de esta peça que eu dupliquei com recurso aos moldes que fiz com silicone, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como fazer estes tais moldes, então o que é que acontece, isto foi uma peça que caiu, partiu aqui, tive que, não é minha, é da mana, tentar reconstituir esta parte, ficou pior agora porque eu reconstituí a parte, fiz o molde e ao fazer o molde isto voltou a sair, agora ficou outra vez um bocadinho pior, eu acredito que ela agora vai ter que ser toda pintada e possivelmente esta parte irá disfarçar, como podem ver aqui, eu acho que fica o melhor um bocadinho e esta é a peça completa, ainda está a secar, portanto foi feita há muito pouco tempo, portanto isto é só para vocês verem que nós podemos eventualmente pegar até mesmo em peças completamente novas e podemos fazer outras e podemos oferecer, que tal? já está giríssima, tirando um outro, uma ou outra, mas isto é normal, aqui umas bolinhas, deixa aproximar um bocadinho mais mas isto é próprio de trabalhar com gesso, se não quiserem trabalhar com gesso, podem trabalhar com barro eu gosto muito de trabalhar com gesso, porque fica uma peça muito branquinha mesmo, ela ainda está um bocadinho mais escura porque está a secar, portanto, não se esqueçam, vejam aqui nos cartões finais como podem fazer moldes extremamente baratos fáceis, é recriar ou reproduzir as peças que vocês eventualmente possam ter beijinhos Música Música Legenda por Sônia Ruberti